Olá, meus amores, aqui é a Rafa Fustanho e eu vou falar sobre o New Story de hoje, sobre o nosso querido Ibrahim Selicó, que me acompanha aqui sabe que é o meu ator favorito da Turquia, a minha paixão por séries turcas e filmes começou por causa dele, então eu estou sempre acompanhando, mas ele anda de férias, né, então ele alugou uma casa durante um mês e eu vou colocar aí até umas fotos para vocês, uns vídeos, né, que foram colocados, ele vai e tem uma kitesurf com a Nathalie, ele está bem apaixonado, né, tem muita gente até que fala para mim, Rafa, você não acha a Nathalie muito parecida com a Miri? Elas fazem o mesmo biotipo, gente, né, às vezes a gente acaba namorando pessoas que são parecidas, né, próximas, ou a gente tem um biotipo, ou também, muitas das vezes é coincidência, enfim, parece que ele está muito feliz, ele estava com o filho há um tempinho atrás, o filho já está de volta com a mãe, ela posta bastante porque ela é influencer, né, também, e, bom, também ele não é influencer, né, ele não posta tanto assim, mas a gente acaba pegando aí, e eu vou colocar aqui na caixa de descrição, porque eu sempre sigo muitos perfis, Ibovício Turco, Mundo das Dias, e todas essas meninas maravilhosas que me ajudam muito a fazer conteúdo aqui para vocês também, porque elas estão sempre correndo atrás de novidades, e aí eu venho aqui dividir com vocês e comentar um pouquinho também. Bom, a primeira coisa que eu queria, gente, começar esse vídeo falando é que eu estou muito feliz porque parece realmente que ele fechou um contrato para fazer uma série que não é exatamente a série que a maioria aqui das fãs gostam, né, porque é uma série parecida com o Fetime, o 453, que é um filme que eu já comentei aqui no canal, inclusive, que é com ele. O Ibo, ele não tem feito tanto romance, né, eu até cheguei a responder algumas de vocês, eu estou sempre interagindo, ele tem feito muito, ele gosta de fazer drama, ele tem essa pegada de drama, e aí tem um romance com drama. Mas filmes só de romance, né, não é a vibe dele, uma comédia romântica, isso ainda a gente não ouviu fazendo. E parece que não vai ser por agora. Eu estou todo dia, gente, eu entro lá na Netflix, parece assim, sabe, eu tomo meu café da manhã, entro na Netflix e olho se já tem data da série. Eu peguei algumas conversas nas redes sociais dizendo que talvez ia ser em junho, a segunda temporada, mas que a Netflix, por umas questões aí, enfim, né, que só eles entendem, e a gente que é fã não, vai entrar em setembro, provavelmente, a série. Eu estou torcendo para ser, tipo, final de setembro, que é para eu poder conversar com vocês, e não ser na época da Bienal que eu fico menos online, né. Mas, enfim, vai dar tudo certo, eu vou comentar com vocês, vou fazer live, fazer um monte de coisa, vai vir muita coisa bacana aí, falando sobre o mundo turco, live com outras pessoas, eu ainda estou aí para comentar com vocês. Mas vamos voltar para o Ibrahim, porque a notícia é a seguinte, ele está com um contrato assinado, de acordo com as fontes que eu pesquisei, para fazer um personagem de Ulubatli Hassan, né. Quer dizer, parecido com esse personagem, né, de Fethi 1453, que foi o de 2012. Agora, né, ele está cogitado para fazer, então, parece que ele fechou o contrato, desculpa que eu falei errado, sobre uma série de TV que vai contar a vida do Selah Jim Ayubi, esse novo projeto. A gente tem aquele filme que ainda não estreou, que é com ele e com a Rande, eu não sei, toda hora fala que vai estrear, estrear, eu estou esperando também, não sei o que está acontecendo. E o que saiu é que, depois de ele terminar as gravações de Asas de Ambição da Netflix, ele avaliou ofertas que chegaram até ele. Eu cheguei a colocar aqui, naquele lançamento, né, do Café Turco, que ele é o Homem Propaganda, que ele estava estudando. E a oferta que ele assinou foi uma série histórica da Aclifilme, sobre o Selah Jim Ayubi, né. Bom, esse projeto é uma produção conjunta de dois países, ou seja, vai ser Turquia e Paquistão. Ele vai ser falado em dois diferentes idiomas, eu não sei se o Ibrahim fala esse idioma, se ele vai falar somente o turco mesmo. É considerado um projeto muito ambicioso, porque vai ter um platô especial preparado em Gebsi. E a gente ainda não sabe quem são os outros papéis dessa série, mas ele faria. O fato do Ibrahim ter aceitado esse projeto já está aí com muitos patrocinadores em volta, né. Afinal de contas, o Homem é o sucesso, ele é o momento sempre. E tem muito fã querendo saber mais informações, mas a gente ainda não tem. Lembrando, gente, que um tempo atrás, ele também fechou o contrato para fazer a Ailey, mas teve um atraso nas gravações de Asas de Ambição. E quem ficou com o papel foi o maravilhoso Kivan Stathlitou, que hoje está com a Serenay. Eu não consigo imaginar o Ibrahim naquele papel, já que o Kivan está fazendo tão bem, é outro ator que eu adoro, e eu adoro a Serenay também, mas seria ele junto com a Serenay aí. E, na verdade, seria o Ibrahim e a Asli Enver, mas a Asli ficou grávida. Gente, Ibrahim e Asli, eu ia ter um noiva de Istambul parte 2, eu ia chorar diariamente só de ver aqueles dois se pegando. Nossa, queria muito aquilo. Mas, enfim, vamos ver, né. Vamos rezar para que Alá ouça nossas preces. Esse seladinho, Iube, é conhecido como um comandante que salvou Jerusalém da ocupação cruzada. Ele tem um lugar muito especial no mundo islâmico. Os atores que participarão do projeto terão uma grande responsabilidade, pois viverão parte da história que é considerada fundamental dos países que envolvem essa história. A gente não tem ainda informação de quando vai começar as gravações, de quem são os outros atores que estão envolvidos, mas já se sabe que estão fechadas três temporadas com os patrocinadores, tá. Portanto, muitos atores estão já, né, assim, polvorosa, querendo participar, porque já tem o nome do Ibrahim lá, como é que fala, confirmado. E aí, as pessoas estão, ah, com o Ibrahim, eu vou fazer. Imagina se não vai, né, gente, quem não vai? Até eu quero ser feliz de cinco figurantes. Eu sirvo o chazinho turco ali dele, tá tudo certo. Bom, vamos ver o que mais tem de novidade aqui pra gente. De resto, meus amores, eu já até vi o trailer do Mercenários 4, eu tô achando que a sua mãe quer fazer o Mercenários 5, porque ele fica aí, ó, tá vendo, malhando. Tá o primo do Stallone, gente, olha isso. Tá bonito já, querido, já tá bom. Bom, brincadeiras, a parte eu tô louca pra ele voltar, né, pra fazer as novelas, pra gente poder comentar aqui no canal, toda semana, então, né, tô com muita saudade disso. Aí, também, postaram, né, lá em Bodrum, ele de DJ, ele ama, né, gente? Olha, é um homem de mil e uma utilidades. É kitesurf, é ator, é tudo. E aí, ele tá de DJ, nesses dois videozinhos que soltaram nas redes sociais, não foi na deles, mas eu não vi, eu sigo lá no Instagram. Pois é, por isso que eu falo, agradeço muito ao pessoal que é dos fã-clubes, porque eles caçam esses videozinhos pra gente ter um pouquinho de... Porque ele não tá postando nada, né, e Dona Nathalie não posta nada com ele. Talvez, né, pra se proteger lá das fãs insanas. Mas, enfim, postaram essas fotos aí do local que ele tá. Não é a casa, então parece mais um clube. E aí, é outro dia. Vocês podem ver que acabou a novela, ele já tá com o barbão. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Vou ficando por aqui. Um beijo, tchau!